O que está acontecendo nesse exato momento no Rio Grande do Sul é um problema de política de Estado. É óbvio que eu acharia injusto alguém dizer que o atual governador e o ladrão que está na presidência, eles seriam os responsáveis por tudo que está acontecendo nesse exato momento. Eles são responsáveis desde o momento em que eles são negligentes em usar os meios de ação que eles têm na mão nesse exato momento para poder dar uma resposta à população. A omissão é um pecado mortal na gestão pública. A questão é essa. Exato. Mas eu quero acordar o brasileiro. O político, esse político ladrão, sem um dedo lá, o Lula, eu não vou convencer esse ladrão, esse safado. E sou eu que estou falando, mas ninguém que não. Sou só eu, tá, Lula? Então vem falar comigo aqui na Disney. É a associação criminosa. Esse ladrão, esse ladrão e esse safado desse governador do Rio Grande do Sul, que teve a... Olha, meus filhos são gaúchos, tá? A minha esposa é gaúcha, mas não é só por causa disso. O gaúcho tem que tomar vergonha na cara. Ver um governador diante de uma tragédia dessa, gravar um vídeo... Vocês já fizeram chamada de telefone gravada com alguém filmando vocês? De iPhone? Acho que sim. Não, isso é coisa de político. Não, não, mas eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar na câmera aqui agora. Tem uma foto para a família, para mostrar. Não, mas eu vou mostrar nas câmeras aqui agora, para o pessoal poder ver. Eu vou tirar o fone e talvez eu não escute muito bem o que vocês estão dizendo. O que acontece? Quando você faz uma chamada de telefone aqui, eu poderia até chamar alguém aqui agora, pode até ficar preto. Mas qualquer movimento que você faça aqui já começa a aparecer. E imediatamente quando você tira, o telefone já não fica preto. Esse canalha desse governador fingiu ligar para o Lula. Vocês chegaram a ver esse vídeo no Instagram? Pior é que a gente citou, mas eu não vi o vídeo. Esse canalha fingiu ligar para o Lula. Porque com a captação de áudio... Eu trabalho com isso, gente. A captação de áudio que estava sendo feita na gravação, não tinha ninguém falando com ele no telefone. Absolutamente ninguém. O cara fingiu estar falando com o Lula no telefone. Esse teatrinho. Para fazer um perfeito teatro zombando da cara das pessoas. Igual a André Sadi, que está publicando no Twitter agora. A Madonna no Rio de Janeiro é igual o Réveillon. O povo se ferrando, cara. É surreal. Nego assim, perdendo tudo. Até quando nós vamos lidar com essas pessoas como se elas fossem pessoas normais? Não são pessoas normais. Essa gente perdeu, perdeu por completo o uso da razão humana. Eles têm uma massa aqui no cérebrozinho dele, né? Mas aquilo ali e a bosta é quase... A diferença é quase nenhuma. Essa gente perdeu qualquer senso moral possível. Eu não estou falando de política. Se fosse um governador de direita, um presidente de direita, eu estaria fazendo a mesma crítica. E eu acho que essa é a grande diferença. Se tivesse o teatrinho, óbvio. Se tivesse a negligência, óbvio. Exato. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Para você ter acesso ao conteúdo integral do fio diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, Óbvio, show da manhã e várias outras atrações do fio diário.